Câncer, tudo bem? Espero que sim. Vamos para um direcionamento para maio de 2024, ok? Pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de câncer. Que eu possa levar até eles uma palavra de fé, conforto, esperança, direcionamento, aconselhamento. Portanto, lembrando que se trata de algo coletivo, atemporal, intuitivo, se não ressoar com seu momento. Solta para o universo, deleta, procura sua lua, Vênus, Ascendente, Júpiter ou o signo mais forte do seu mapa, ok? Mas antes disso, eu já peço para você, deixe o like, mesmo que não tenha sentido algum para você. Ao deixar o like, o YouTube vai recomendando o vídeo para outras pessoas do mesmo signo, né? Por causa da tag. E aí, o que não serviu para você, pode servir para outra pessoa, ok? E se você também quiser se inscrever no meu canal... Tudo bem, eu ia tirar duas energias, vieram três e nós vamos aceitar, ok? Arcanjo Chamuel, paz. A paz vem lembrar que só o amor é real e verdadeiro. Não há paz sem amor. E o amor, ele é terapêutico para quem dá ou para quem recebe? Para ambos. Então, a gente tem que amar e ser amado na medida certa, ok? Arcanjo Raniel, paixão. Confie e siga sua paixão renovada em sua vida amorosa e carreira profissional. Então, aqui vem me dizer que para você ter paz de espírito é necessário o parceiro ou parceira ideal, tá? Alguém que te complete, que seja uma troca de afeto verdadeira e profissionalmente que você faça aquilo que você ama, né? Já diz o ditado, quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, a gente não trabalha. A gente tem prazer, a gente vive um momento de felicidade, né? Por exemplo, você trabalha numa padaria, mas o seu sonho é ser mecânico. Você trabalha feliz na padaria fazendo pão? Não. Aquele pão não é feito com amor. Se você sair dali e arrumar um emprego numa oficina mecânica, você vai mexer no motor do carro com aquela paixão, aquela vontade, né? E Arcanjo Metatron? Não, Arcanjo Raziel. Desculpa, é que eu vi aqui a geometria. Compreensão espiritual. Estou trazendo a você informações esotéricas e símbolos, ajudando você a entender as verdades espirituais. Então, procure conhecer um pouco da geometria sagrada, do pentagrama, do hexagrama, do cubo, né? Da geometria de Metatron, a cabala. Presta atenção nos sinais, repetição de números, né? A numerologia cabalística, ela tá bem atrelada a essa história dos números, né? E a importância dos números na nossa vida, ok? Você não está sozinho, você pode atrás daquilo que você quer, da sua paixão, mas entenda, paixão não é amor verdadeiro. A gente tem que ter paixão de viver. A paixão é aquela coisa quente que te motiva, que te empurra. O amor, ele é perene, tá? Ele é calmo, devagar, ele nos dá liberdade para agir, deixamos que o outro haja, né? Ele respeita o livre-arbítrio. Então, seja apaixonado na busca dos seus sonhos, mas tome cuidado com paixões mundanas, tá? Preste atenção nos sinais que a espiritualidade está te dando, ok? Câncer. Como o câncer se apresenta no momento? O intercâmbio. Você está num momento de troca de informações, troca de energias, bate-papo, vida social aí meio intensa. Pode ser intercâmbio espiritual, você desenvolvendo algum dom psíquico, vamos dizer assim. Intercâmbio material, profissional, financeiro, espiritual, emocional, tá? Depois a gente vai ver certinho, opa, os significados. Energia. Eu virei o baralho, gente, desculpa. Energia que se apresenta no momento desse intercâmbio. A fragilidade. A torre, 16. No seu passado, a magnificência. O que se apresenta como negativo? A recapacitação. O que se apresenta como positivo? A ressurreição. Arcano de número 20. O futuro, para maio, no caso. O que se apresenta para câncer, no futuro. O pressentimento. E como conclusão, a peregrinação. como conselho e conclusão. Fundo do deck nós temos o patrimônio, carta de número 46. Patrimônio é aquilo que nos pertence, são nossos bens, ok? Aqui fala de patrimônio ou herança cultural, emocional, algum triunfo, tá? Mas um triunfo, uma herança, algo, um triunfo permanente, você atingiu um patamar social ou recebeu uma herança que você está numa posição de triunfo, ok? Essa é a energia do fundo do deck para você. A energia que te representa no momento é a energia do intercâmbio, tá? Que foi o que eu falei, é você buscando novas coisas, conversar, trocar ideia, trocar informação. Como que eu posso dizer? Não é troca de sentimentos entre vida afetiva, entre gêneros, vamos dizer assim. Mas uma troca de amorosidade com as pessoas, ok? Vamos ver aqui o verdadeiro sentido, se eu soube explicar certo, porque eu ainda já falei, eu ainda não domino todas as explicações do Kier. O Kier fala desse intercâmbio como uma necessidade de cooperar um pouco mais e se comunicar um pouco mais. Acordo e intercâmbio de valores, ideias ou bens. Sociedade de modo geral, comércio, crescimento, progresso coletivo. Então, é aquilo que eu falei mesmo, é você vivendo aí esse pessoal e fazendo trocas de modo geral para quem sabe procurar algo que te satisfaça. Como bloqueio, como energia que se apresenta nesse intercâmbio, por que você está nesse intercâmbio, nessa troca, nessa busca, nessa conversa, nessa agitação social? Porque algo se rompeu, a torre se fez para você, tá? Algo aí caiu por terra, deixou de ser, não faz mais sentido para você, tá? A torre, ela é a intervenção divina. Então, o que caiu para você, caiu porque tinha que ser, ok? Como fator negativo, quer dizer, do lado negativo, veio a recapacitação. A recapacitação é uma carta positiva, mas como ela está no negativo, ela vem me dizer que faltou você se empenhar mais, se dedicar mais, se for relacionado à profissão, faltou se especializar mais, estudar mais. Perceba que tem o cubo aqui, e o cubo, na geometria sagrada, ele é a forma perfeita. Falta, faltou aqui você buscar um pouco mais de perfeição, tá? É isso que traz aqui. Do lado positivo, já vem a ressurreição, o julgamento. É quando você faz um exame de consciência, se desperta, se entende, tá? É um exame consciencial, é um despertar espiritual. E aí você entende, por que que aconteceu a torre, por que que você, o que faltou pra você nessa recapacitação, tá? O empenho que você podia ter colocado mais, podia ter se esforçado mais, deixou o ego falar mais forte, tá? No seu passado, eu tenho a carta 32, a carta da magnificência. Magnificência, todo mundo sabe o que significa a palavra em si. O magnífico, né? Que está dentro de você, a sua posição, né? Você estava por cima. A magnificência representa classe alta, exibição do luxo, atrai admiração, atrai inveja, riquezas e prazeres. Então, você tinha esse passado de luxo, de riqueza, de prazer. Você se colocava num patamar assim, meio narizinho empinado, que foi aquilo que eu falei. O ego falou mais forte e aí a torre veio pra você. E quando a torre vem, depois da torre, depois do 16, vem a estrela, que é o quê? É a intenção espiritual. É o espiritual dentro de você, agindo pra você, através de você, tá? É uma luz que surge pra você. É aquela coisa assim, eu caí, eu ralei joelho, mas tudo bem. Vamos em frente, porque tudo vai dar certo, tá? No futuro, no futuro próximo, seria o mês de maio, eu tenho aqui o pressentimento. Pré-sentimento é você já sabendo, conseguindo intuir, conseguindo sentir o que tá aí pra acontecer, ok? É a mesma coisa que pré-julgamento. Pré-sentimento é percepção das mensagens. É aquilo que eu falei, é você perceber o que está vindo pra você. É a faculdade de antecipar-se aos sucessos. Significa intuição e convicção. É quando o seu instinto manda, quando o seu instinto fala assim, quando o seu coração fala assim, ai, eu acho que eu não vou fazer isso não, que não vai dar certo. Ou, eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu vou me dar bem, entendeu? Então, maio, você vai ter muita intuição. Você vai tá muito intuitivo, ok, câncer? E como conclusão, como desafio, como conselho, veio a carta da peregrinação. O que é um peregrino? É aquela pessoa que faz a trajetória com fé, confiança, né? Por exemplo, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, existem as peregrinações, né? As pessoas pegam a estrada a pé, vão acampando dias e dias, até chegar ao destino e agradecer. Então, a peregrinação é isso. É número 56. É o caminho da evolução espiritual. Seu percurso até chegar à sabedoria e significa mudanças. Então, câncer, eu tô vendo aqui. Algo no seu passado que você deixou o ego, o orgulho falar mais alto, não abaixou a cabeça, não pediu desculpa, vamos dizer assim, tá? E agora você tá aí nesse intercâmbio, procurando o que fazer, porém, passará neste mês de maio por um exame de consciência, vamos dizer assim, tá? Vai começar a intuir, a sentir as coisas e entender que tudo muda. Mudanças, muitas vezes, são dolorosas. A torre, muitas vezes, é necessária na nossa vida, tá? Eu tenho aqui 16 mais 20, eu tenho 36. 3 mais 6 é 9. 9 é o eremita, tá? Então, essa peregrinação, você vai viver esse modo eremita por uns dias aí em maio. Você vai recuar deste intercâmbio, vai dar um tempo, vai parar, vai pensar e vai tentar entender que paz que você busca, o que é que te apaixona, que te desperta realmente uma vontade de viver e vai ter compreensão espiritual sobre as coisas. Tudo isso vem por essa carta de número 20, pelo seu despertar espiritual, ok? Vamos confirmar com uma energia do roxo. Uma energia confirmando essa ressurreição, sim, os amantes. Os amantes, não significa só que você, aqui, vamos fazer uma leitura rápida, que a torre se fez pra você, você encerrou o seu casamento, o seu relacionamento, a sua parceria, a sua sociedade, vamos dizer assim, e vem outra para substituir. Eu não... É como que eu falo? Eu não valido aquele ditado, somente um novo amor para curar outro. Não, tá? O que fala aqui nessa carta é que é um momento de escolha. Então, maio, você trabalhará muito a sua intuição, a sua peregrinação, a sua compreensão espiritual em busca do que realmente te motiva a viver e te traz paz. Porque um embuste, ninguém precisa de um embuste do lado, né? Mais uma sobre a compreensão espiritual. Somente mais uma, clarificando essa compreensão espiritual. Sim, o que eu falei da carta 17, que depois do 16, vem o 17. Aqui, ela vem com silêncio. Perceba a lua, admire a lua, converse com Deus, silencie o seu coração, tá? Isso é peregrinação, a peregrinação espiritual. Não precisa ser aquela peregrinação de andar quilômetros e quilômetros com o cajado na mão. A peregrinação, muitas vezes, se faz numa noite. Entendeu, câncer? E aqui, a intensidade é o cavaleiro de paus. É mudança que chega para você, é notícia que chega para você, ok? Aqui, um conselho do povo cigano. Vamos cortar. Um conselho para câncer, a carta dos ratos. O que eu tô falando? A carta dos ratos, ela me traz desgastes emocionais. Então, essa torre te desgastou, tá? Esse ego que falou mais alto, esse orgulho, o momento aí que você viveu, te trouxe desgaste. Por isso, agora, é prestar atenção em maio naquilo que eu falei. Reflita sobre o porquê dos medos, bloqueios, inseguranças e frustrações. Todos esses sentimentos são criados pela nossa mente, quando não estamos em equilíbrio mental, emocional e espiritual. Então, liberte-se de valores falsos, de ideias fixas e acredite em você e terá êxito. As cartas não mentem, jamais. A energia, ela é verdadeira e a espiritualidade traz o recado para quem precisa. Então, câncer, curte, porque se não serviu para você, para alguém vai servir. Coragem Sonhar é compreender o nosso real tamanho. É entender que nosso poder não tem limites. Ative sua fé, acione suas asas, tire os pés do chão e viva a realidade que quiser, sempre que desejar. Eu acho que fechou com chave de ouro, né? Todo o entendimento, toda a explicação sobre a paz, a paixão, a compreensão espiritual, o auto-julgamento, o exame de consciência. Ok, câncer? Meus queridos, é o que eu tenho para vocês, para maio, então. Trabalhe aí a sua intuição, faça a sua peregrinação, a sua compreensão espiritual dos fatos que se acercaram nesse passado próximo e tenha um maio muito feliz. Graças e paz, gratidão, muito amor no coração e a gente se vê semana que vem. Graças e paz, gratidão.